vídeo novo silenciano onde não está felas estamos aqui na laje da casa da nossa nova casa aí né que eu não sei ainda o que vai ser pega a visão dessa lua mano muito foda né felas tudo isso aqui é graças a vocês tudo acontecendo aqui graças a vocês essa aqui é a laje vizinha né meu primo tá aí veio de minas passar uns dois dias aí e tamo junto vídeo novo silenciano a casa aí tá ficando pronta tem alguns detalhes ainda né algumas luzes ainda mas logo menos aí já tem morador novo semana que vem já tem uma pessoa que vai acompanha acompanha o canal que já vai ter morador novo e agradecer todo mundo que tá junto queria agradecer essa lua que tá junto com a gente também e nossa velha que tá olhando tudo que a gente tá fazendo tá então fuderiza tamo junto curte a vinheta tá os vídeos estão sem vento mas eu vou botar a vinheta nós tô reformando aqui né casa nessa aqui foi a primeira casa onde eu morei no quintal é uma casa de aluguel aqui né e tamo trocando os fio mano que eu sei tá podre mano pega visão que era a minha sala como pela lembrança e que era onde eu morava minha primeira casa nasci aqui eu nasci nesses três cômodos era o quarto da minha mãe sala e fó da minha cozinha 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 tá do mesmo jeito que tava velho mesmo como da mesma porta né e foda mesmo piso do chão a vinheta não tô nasci aqui fernas o mesmo piso da pareja ó isso me faz muito lembra da minha mãe, mano, tá ligado, pra mim seria da ponta e ainda falar merda, mano, falar que sou rico, que nasci rico, bababá, ninguém vem adulta da velha, mano, olha o fio como tava zoado, o fio é antigo, né, mano, mais de 20 anos aí, mais de 30 anos essa porra, do céu, o bezinho tá dormindo, o bichinho tá dormindo, tô arrumando o quintal aqui, ele ficar solto agora, o meu cachorro vai ficar solto mesmo, ele tá dormindo, gente, eu tô fazendo o quintalzinho aqui, tô limpando aqui pra ele mesmo, ó o bichinho dormindo, gente, o céu, como o cachorro dorme, ele deve tá sonhando, ele tem saudade da minha mãe mesmo, quem não tem saudade dela? Aí o cara reclama que não chega o adesivo, né, aí ó, olha o gasto que eu tenho com vocês, felas, que mandam endereço errado, tudo voltou, ó, volta pra mim, ó, aí ó, endereço errado, ó, tudo direço errado, velho, isso aí me fode, felas, ó, cada ceninha desse é um real e pouquinho, ó, jogado fora, tem mais de cem reais aqui, fora o trabalho de escrever, né, ó lá, número inexistente, desconhecido, o cara não sabe mandar, ó, Antônio Sara Mendonça Rodrigues, ó, Ceará, não sei aí, tem que mandar endereço certo, velho, reconfirma isso aí como alguém não, olha aí, ó, ok, isso aí, ó, olha o trabalho que dá pra mandar adesivo pra vocês, vocês mandam endereço errado, o Toguro que é errado ainda, cara. Tá, já. Enche meio o Digo aí pra fazer a rabiola, ó, correu, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, já terminou. Ó, eu tenho a mais prática de fazer com essa aqui, ó, o Toguro dá a mais prática de sacola de mercado, que ele vai lá e já compra o quê? É... Vixe, corta, Zé, corta. Corta nada, pai, é ao vivo. Corta nada, mano. Seguinte, rapaziada, isso aqui é o Digo do Ré, não sei, quando eu falo aí, mano, eu chamo o Digo do Ré, rapaziada, foi lá no seu direct, falou... Oxe, te mostro agora, Gui, os caras da minha cidade lá, ó, é o seguinte, pra todos da minha cidade, Qual que é a sua cidade, o meu do Ré, o Guararapes SP. É só você morar longe, hein, pai, mas nós é longe. Longe, ó, nove horas de viagem, Toguro. Olha o que acontece, rapaziada, os caras chegou, colou na loja, falou assim, e aí, Digo Ronaldo, Toguro, vi lá que postou um negócio seu, aqui, ó, é mentira, Lê aqui, ó, vai quando no Toguro, boa viagem, que Deus te acompanhe. Caralho. Já manda ódio, manda ódio aqui ao vivo, ó, Luiz, é o seguinte, parça, não é só pra mim, não, eu não quero ser o quê, como é que fala? Quando é só pra ser egoísta, pai? Jamais, porque se eu cheguei aqui, foi por quê? Porque muitas pessoas me ajudou, pra mim chegar até aqui, eu fui pro Toguro ver, eu não tive que ser visto, pra mim ser visto foi cinco anos, pro Toguro, se eu querer hoje, foi mais seis, mais dez, mais onze, ou seja, setenta e dois anos, Toguro, pode falar. É nóis, pai, manda ódio pra ele. E aí, Luizão, vou cortar o Digo do Relo, pai, na mão, vou empinar da laja ali, ele vai empinar da outra, e vamos ver quem é melhor, pai, chamei na xinxa, hein? Aí, Luiz, vi a live do Toguro lá e nós mandamos no ódio e nós mandamos na live também, falou? Retagonete, você fala assim, ô Toguro, você é louco chamar esse moleque aí? Louco nada, a vida é uma só, essa aqui é a essência. Pipe arte, pipe lazer, um abraço pra todos vocês. Manda aí, cavalo. Fala seu canal aí. Vamos, cavalo. Não, rapaziada, pra quem não sabe, o meu canal já faz muitos anos, nós tivemos alguma perca aí no meu canal, o meu canal é o da Record. Pai, a minha tá pronta, pai. Lá tá de leitinho. Meu canal, rapaziada, eu não tô aqui pra falar do meu canal, Toguro, me recuso. Tá logo, pai? Me recuso falar do meu canal. Pode falar aí, velho. Não, eu me recuso. Vai falar, pode falar. Tá, beleza. Meu canal, sem maldade, rapaziada, visita lá. Você foi muito criticado nos últimos tempos, tá sendo criticado. Ah, você tá ligado, tá acontecendo muito acidente. Meu canal foi muito criticado. Meu canal é o da Globo. Digo do relo, rapaziada. Chama lá que eu vou dar relo nele. Digo do relo, rapaziada. Aqui no canal, digo do relo no YouTube, tá? E desculpa se eu falo muito rápido, que é mó emoção. Tá com nóis, pai. Tá com nóis. Cadê o seu pipa? Cadê? Cadê? Tá com nóis, né, quebrada, pai. Foda que o vento acabou, né, pai? Ah, o vento não tá muito, não dá, cara. O vento é a época, né, mano? Você não... Ó, Lucas, sai os dois prendedores aí. Faz um, Doguro, ó. Tem que vir, tem que chamar o vento, tá? Doguro, vou ver lá, se for, por favor. Agora. Tá lá, pai. Ó, Doguro, vê se meu braço tá com barco. Tá com barco na tela inteira aí, ó. Ah, não. Fogando pra trás, ó. Só nos tapas. Aí, rapaziada, vem cá, Doguro. Faltou isso. Amanhã, Doguro, eu vou aparecer no R7. Segura aqui. Sabe o que eu vou fazer? Mãe, eu te amo, mas eu tive que fazer isso aqui. Ah, não, você é bom. Vem sua vida. Olha, neném, vamos gostar isso, mano. Vai. Desculpa, 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 gente. Dos outros, vai falar que eu tô... Pra se aparecer, apaga. Tá com nóis. Tem um presente pra você na geladeira, pô. Presente, velho. Ah, mas dá pra... Abre ali, pai. A Tubaína. Não, Tubaína é das antigas. O que tá escrito aí? Liquid mal... Liquid malíquido. Você é louco? Pega, tem outro presente aqui, pai. Ah, Doguro, sem maldade. Água. Vamos. Deixa eu misturar pra você, porque eu tenho que ser no ponto certo, senão mata. Ah, Doguro, sério? Segura aí. Qual que é a fita, mano? Vai ser a primeira dose de pré-treino feita na casa do Amarova aí, velho. Tô burro, não acredito, mano. É, tem que ser certinho. Aí, ó. De coração, você vai falar o sabor, o que você achou. Você nunca tomou pré-treino ali? Não, nunca tomei. Ó, não vou omitir. Eu já tomei malto do Matrix. Vanda real, sabor. Eu já tomei malto do Matrix. Não dá problema, mano? Não, cara. Vai, mano. Qual que vai ser a reação, velho? Qual que vai ser a reação? Ô, pai, você já tomou pré-treino? Eu? É. Eu tenho dois dias sem dormir, pulmitei. Mentira, pai. Vai. Eu tenho dor de barriga, tio? É de laranja, mano. Sem saudade. Tanto lugar que eu... Quando eu vou gravar assim... Bora lá, senão eu vou gravar agora. Vai, vai. Pai, tem um pão pra acompanhar? Alguma coisa? Bom, né? Pão? É, alguma coisa? Nossa, que bom, mano. Não, não demora nada. Dá pra jantar com isso aqui, se jantar... Não, né? Não dá, não. É pré ou é o que que tem que... Pré-treino isso. Antes do treino. Antes de pirar o pipa, dá pra ir pirar ele. Nos seus stories, depois você manda a reação pra nós, que eu vou acompanhar você, pra ver se deu alguma reação. Até agora tá normal, né? Tá dando um bagulho esquisito, parça. É sério, velho. É forte, mas não é tão rápido. Costuma dar um minuto, velho. O bagulho é rápido. Ai, nossa, mano. Quase. Tá dando reação, mano. Tô dando vontade de correr, parça. Sem vontade. Olha o tanto de moeda aqui. Novos todos. Nossa, vai ser aqui, velho, mano. Vai ser na morte. Vamos. Vai ser aqui, ó. Vai ser aqui. Grava aqui, mano. Vem todos vocês que eu vou fazer aqui agora. Tá dando bom. Mota, você manda pra fazer? Pode fazer, mano. Nossa, mano. Qual que é a fita desse negócio aí? É sério, velho. Qual que é? É rápido, velho. Esse aqui é um pré-treino novo que eu elaborei, né, mano. Mistura de tudo com os comprimidos, mano. Mate rápido. Cavalo, bate rápido ou bate? Mate demais. Fela. Meu zóio vai estar entortando. Que rir subi rápido. Fela do céu. Pronto. Cavalo e bate com o fela. Eu subi a escada, mano. Pare de novinho. Olha o que ele fez aqui, mano. Não, tô zoando. Ai, desculpa. Desculpa, mano. Desculpa, mano. Desculpa, mano. Primeiro é sujeira marroma. Mano, me desculpa, mano. Toguro, fala não. Não tá falando sério. Tá falando sério, tá com nós. Para o vídeo, para o vídeo. Desculpa. Tá com nós. Mano, quantos meios? Não, foi vários meios de preparação. O vice vai chegar e fazer. Mano, desculpa. Não, não. Desculpa, mano. Desculpa, mano. Mano. Dá bem que eu sou pro... Mano, parece um E.T. Parece um E.T, Toguro. Parece um E.T, Toguro. A nave espacial é a luz. Não, eu vou comprar uma massa para passar a massa corrida. Desculpa, mano. Aqui, pai. Essa aqui é tinta boa. Se passou a água aí, já... Foi mal, mano. Na humildade. Caraca, rapaziada. Mano, parece que a mão tá formigando, tio. Parece quando você tá num vaso muito tempo, seu pé dorme e fica formigando, tá ligado? Tipo, dormente. Tô gordo. Meu Deus, minha mãe vê isso aí, cara. Vai dar uma B.O. Vai dar uma B.O, tio. Mãe, é um pé treino que eu tomei, entendeu? Parece que você... O que foi? Mano, chupindo reto. Pé que deck. Rápido e fecha. Você é louco. Agora rouba, né, pai? Aí, ó. Esse cara tá roubando sua energia na comida? Aí, o Lézio tá roubando a energia da carne moída. Pera, pai. Aí, o Lézio. Olha, rapaziada. Eu digo, Ronaldo, tem um diabetes. Só que é o seguinte. Se você tem diabetes, jamais... Se você não tem, você vai ter. E o pré-treino? Jogou mal de sangue. Não, não vai perder. É, eu falo de comer doce, mano. Não, não vai ter igual eu. Ó, quando eu descobri que eu tinha diabetes, eu falei assim, Toguro, sem mentira nenhuma. Pro médico. Ô, quantos meses eu comendo certo, sara isso do meu sangue. Ele falou, filho, não sara. É pra sempre. Falei, pra sempre não. Então, Deus do impossível. E dei dois tapas na cara do médico. Robi, entendeu? Valeu, rapaziada. Aqui, ó. O meu treino bateu. Ah, você acha que eu ia fazer isso? Jamais. Tchau. Tchau, boa brisa do... Ó, aqui, ó. Tô escutando o coração do pintinho batendo. Por favor, vai aqui. Vai, vai, vai. Você pergunta o quê? Quanto tempo passa pra passar esse efeito aqui? Tá tudo formigando na minha cara. Tá formigando aqui. Por que você tirou a camisa? Sei lá, parece que eu quero sair do corpo, minha alma. Mas eu tenho duas pessoas dentro de mim. Cavalo, o que é treino é bom mesmo? É, mano. É bom demais, só que... Se eu não sustento, imagina o bicho aí que não treina. Ô, Nilê, saúde, filhinho. Saúde, filhinho. Quer roubar minha cara de moída? Sai fora, vai pra lá. Certo? Tem a patinha? Tem a patinha? Só isso, a patinha. Ah, não. Vai roubar minha mulher? Você vai me enxergar o bicho. Você vai perder o voo, pai. Vai perder o voo, pai. Vai perder o voo, mano. Se eu perder o voo, eu vou perder a minha vida. Eu nunca mais uso, pai. Nunca mais, pai. Toguro, não é brincadeira, Toguro. Não é brincadeira. Eu não queria fazer isso na sua casa meia vez, mano. Eu queria me conter, tá ligado? Eu já tomei dois índios. Mas bebi esse negócio aqui, mais doido. Se tiver tem doce ainda, moral. Se tiver doce, eu aceito. Tudo bem. Se tem diabetes, não pode comer doce, não. Mas o preté... Pai, tô tremendo, você é brincadeira. Ó, ó, ó. Você tá dando vontade de mijar? Tá formigando todo dia, queimendo. Mano, você vai te acusar e droga. Mentira. Fala aí, Toguro. Você vai queimar meu filme na internet. Se a mãe vez vídeo, eu nunca mais me deixava ver aqui. Não, meu pai vai ver, meu pai já vaga. Vai dar uma BO, é isso aí, mano. Vai dar uma BO, irmão. Irmão, pode pegar uma boiça aí moída? Tem mais jeito pra comer? Tem, só comer, pai. Pode comer. Fala só, tinha feito assim, tipo, quem tem mais jeito que eu vou comer, vai tudo bem. Tô fazendo um whey pré-trê, pré-rolê, pai. Você não tá em competição, não? Competição? Pré-competição? Tô. E se o coach roube esse vídeo, você sai de boa? Não dá nada, só não pode ficar muito tempo, né? Comer tudo certinho hoje, né? Tem barrilho de proteína, se quiser. Não, não posso, não. Tomar um whey aqui agora, ficar uns... Só que nós vamos chegar hoje, sabe do que nós vamos pro rolê? Z4. Sabe do que? Do que? Gol quadrado, mano. Gol, é a porra, velho. Tem o golzinho, né? Eu tenho ciúme, né? E você não falhar? Tá louco, pai. Falhar fodeu. Conteúdo. Fuguinho, a porra toda. Fodeu. Pode acontecer, velho. Sai com energia. Tá roubando minha energia, velho. Tá achando. Ciumando. Tomando somatrobolic. Tomando complexo vitamínico. Tô suplementando. O que que eu falo pra você todos os dias? Que eu vou ficar shapeado com... Não vou nem falar nada, não. Vou ficar shapeado com suplementos, pai. Você vai ver. Tô suplementando agora com inteligência, né? Antigamente eu nem suplementava. Agora o padrão vai bugar. Pai, mas vai de Google Turbo. Por quê? Eu tô com três, dois amigos, né? E... Olha como o golzinho funciona. Tava com problema com o Celta. Olha o golzinho, pai. Isso se chama Gol Turbo. Ó. Uma aquecidinha. Será que funciona? Será que funciona? Será? Respeita! Eu quero respeito! Porque esse aqui é um carro de respeito. Ligou, pegou. Isso se chama Gol Turbo. Com o Xenon ainda. Nessa garagem dos deuses aí, velho. Deus abençoa nós, mano. Chegou a visão. Ó o golzinho. Escuro. Ó o golzinho. Ó o Xenon do golzinho. Chama. Chama no gol. Respeita. Eu quero respeito, irmão. Ó o Xenonzinho dele. Azul. Paramos aí pra abastecer, né, galera? Eu tava vendo que o golzinho não tá dando tanta força, né? Não tá? Imagina quando tiver que força. Sentiu medo ali atrás, né? Pouco, mano. E eu caçando cinto, não tá achando. Que cinto, pai. Não deu medo alguma parte, não, né? Não. É porque tava sem... Eu acho que tava sem a válvula aqui, velho. Tem muito barulho, velho. Segura aqui. Tava sem... Se bem que isso aqui é do Intercooler, velho. Não sei não, hein, pai. Vamos morrer. Ah, eu tô dando anti-mecânica aí. Nós vamos morrer. Aqui tava só. Vai morrer. Acho que ele conseguiu achar com a auto. Morrer, pai. Passa isso já. Cinco ou então? Minha 10, minha 10. Acho que não, hein, pai. Tá passando e briga, né? Ó, deu certo ali. Não, 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 não. Tinha que tem outro aqui, ó. É assim, ó. Tá girando. Tinha que ter uma aqui pra segurar. Acho que foi. Não, mas tinha que segurar aqui. Tá girando sozinho, ó. E aí, aquela válvula? Era a pecinha, pássio? Era a pecinha, pássio. Agora o botão tá mentindo. Meu Deus! Ah, meu Deus do céu. Era a pecinha ou era, pássio? Era a pecinha, pássio. Vocês fizeram sorte, pássio, 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 pássio. Primeiro rolê sertanejo, pássio. É demais, pássio. Só música boa aí. Meu irmão é no Vilacal, outra aí. É quase o nosso parceiro. Libera a nós. Satisfação. Já já não pôr funk, hein, pássio. Eu sei do moço. Hã? Funkão daqui a pouco. Melhor, né? Melhor. O sertanejo tá bom. Tá bom. Ele conhece as músicas todas. Eu não conheço nenhuma. Canta todas aí, pássio. Pôr demais, sertanejo, pássio. Ó o golzinho, pássio. O golzinho só não estaciona, pássio. Faz chance de deixar o golzinho sem ser no estacionamento. Lembra no Vilacal, tu dá um rolezinho? É, ficamos aí uma hora. Vamos no outro rolezinho de um brother nosso, aquele DJ tá tocando. Depois, editar o videozão pra vocês já postar. Funkão, hein, pássio. Tá meio morto, pássio. Brota. Brota, 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 brota. Meninas, levanta o champanhe pra volta aí, meninas. Levanta o champanhe aí, levanta o champanhe aí. Levanta aí. É 32, é 33. Ai, caralho. Hoje tem a ação, vim lá. Aí, é credo aí, meu. Qual a chance das maioria parou de gol, pás? Saíram do rolê. Pra nós não, pra você, né, pás? É, qual a chance? Eu e Cavalo tão rando, pô. Não, mas só olhar, pô. Tá olhando barulheiro esse carro faz, veitão. A vida vai se espantar, pás. As moedas vão azar. Bora, pás. Vamos aí. Será que aguenta? Você quer? Vai pegar que carro? Pode pegar o carro lá. Qual o carro? HB Love. É o quê? HB Love. Pode pegar o carro. Deixa eu ver. Mas é velho você não ganha, não, pô. Não, não é velho. Pode pegar. Mas qual é? Tem que falar, pás. O boi te pegar ou não? Tem que ver se vai ganhar. Bora, pás. Bora. Aí, ó. Vai, Silvio. Pega lá. Tá o quê carro, pás? Pega. Não, não tô brincando, não, velho. Você não vai abastecer de medo. De novo, já acabou tudo, não. Sem conta, não. Mentira, velho. Cadê? Ah, velho. Tá na reserva, quase. Não, mas tá desligado, bota aí. Liga aí. Ah, pô. Mas ali, ó. Cadê? Não sobe, não. Não sobe, não, pô. Você não sobe demais, velho. Vai parar, né? 100 reais pra ir daqui até ali. É isso mesmo. Tá louco, velho? Vai falir desse jeito. Já vamos chegar em casa, ó. 5h40 da manhã. Não vou quase nem dormir. Já, já eu vou pro centro. Vou comprar algumas coisas ainda da casa. Correria total. Só vim aqui lembrar, finalizando o vídeo, né? Você tá assistindo esse vídeo, 11h da manhã. São 6h da manhã agora. Então, no sábado, dia 10 de agosto. Vídeo quentinho pra vocês. Amanhã, domingão, né? Dia 11 de agosto, 8h da noite. Vou sortear pra vocês um iPhone, mano. iPhone X, 64GB, mano. Se for de São Paulo, eu entrego na mão. Se você quiser vir pegar em casa também, o ganhador, né? Então, vou sortear amanhã, 8h da noite, domingo, no meu Instagram, arroba Toguro, mano. Só acompanha aí, fellas. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.